Olá, seguidores da Kiko do Brasil, sou o Dr. Rafael Kleto, médico otorrino-laringologista, e hoje eu vou fazer um alerta aos papais e as mamães que acabaram de ter seus filhos. Existe uma estrutura que conecta a língua ao assoalho da boca, que é chamada de freio lingual. Essa estrutura faz parte da anatomia normal da língua, deixando ela na posição correta, evitando também que ela caia para a parte posterior da garganta. Existem alguns pacientes, algumas crianças, que nascem com uma alteração congênita nessa estrutura, causando um freio lingual curto. Consequentemente a essa alteração, os pacientes acabam tendo dificuldade para sugar o leite do peito da mamãe, aumenta a força de sucção, causando algumas vezes lesões no peito de sua mãe, e também no decorrer do desenvolvimento, principalmente na fala, alguns pacientes acabam apresentando alterações na fala, no desenvolvimento de algumas palavras. Portanto, a partir do momento que você perceber essa alteração, se tiver alguma dúvida, procure um otorrino-laringologista ou tire alguma dúvida com o seu pediatra para que possa ser encaminhado para o especialista. Correto? Muito obrigado pela atenção! Kiko